FOTOGRAFIA FINE ART O termo FINE ART surgiu muito do termo de impressão A impressão FINE ART tem bastante conceito Tu encontra bastante material sobre o que é a impressão FINE ART Aonde conseguir Mas existe também o estilo FINE ART Que é o que eu me enquadro Então tu pode, por exemplo, imprimir qualquer foto Em uma impressão FINE ART Mas nem por isso a foto será uma fotografia FINE ART Então basicamente o conceito do termo Seria aquela fotografia que tu faz pra ti mesmo Que tu não avisa um cliente ou os interesses de uma revista Que tu faz conforme as tuas próprias implicações As tuas próprias reflexões E por isso ela não é uma foto comercial Por exemplo, uma foto publicitária Seria o oposto da fotografia FINE ART Mas porque ela não é uma foto comercial Não quer dizer que ela não seja comercializada A fotografia FINE ART e a fotografia artística Elas são diferentes Eu estudando bastante a questão da fotografia FINE ART Eu consigo perceber que em termos teóricos Ela ainda é um pouco rasa Ela é um pouco mais plástica Ou seja, tu constrói narrativas Tu cria novos mundos conforme as tuas inquietações Mas não tem uma profundidade teórica Como a fotografia artística Então eu consigo ver bastante diferença entre o maior Bom, o mercado da fotografia FINE ART Ele vai bem na mesma direção da fotografia artística também Então, por exemplo, tu não vai fazer para um cliente específico Para uma revista, tu não vai ter um tratado Mas tu vai poder contar com uns projetos Com editais, com cursos, galeria Então vai para o mesmo caminho E anda meio que para o mesmo caminho da fotografia artística É trabalhoso sim, afinal é profissional É profissionalizante A gente tem que encarar isso como uma profissão E não como hobby Isso faz com que a qualidade dos nossos artistas Seja bem alta Se tu encara isso como profissão Se tu refletes sobre o teu trabalho Se tu tenta crescer e amadurecer dentro da arte Bom, eu trabalho hoje da seguinte maneira Eu tenho um storyboard Onde todas as minhas ideias As minhas questões, as minhas inquietações Eu vou escrevendo Tem ideia que precisa amadurecer anos Dois anos, eu tenho ideia Então eu ainda não consigo resolver plasticamente Como que eu vou fazer ela Mas basicamente eu trabalho com roteiro Então a minha fotografia tem muita situação com o cinema Porque eu trabalho com roteiro Com produção Com pré-produção Com direção na hora Eu só trabalho com atrizes Só com bailarinas também Justamente porque as atrizes e as bailarinas Elas têm mais facilidade de interpretar uma questão que vem de mim E eu consigo fazer com que ela Incorpore o personagem que eu estou me propondo a fotografar Então para mim eu tenho que ter toda essa organização Tenho que fazer toda essa questão As atrizes leem o roteiro Elas estudam o roteiro Eu particularmente não consigo trabalhar com a questão do impulso Para mim é mais difícil Tem muitos artistas que trabalham É bem interessante Mas eu não consigo Eu acho que a parte da fotografia mais impulsiva para mim É a parte da fotografia subaquática Que também é uma das minhas especialidades E que ela é mais difícil de controlar Fora isso eu tento estar no controle A maior parte do tempo Bom, quando eu comecei Acho que a minha maior dificuldade Foi que eu tentei ocupar lugares Onde me dava uma oportunidade E na fotografia artística Por quanto a Tânia Renate Tu que tem que criar as tuas oportunidades E eu acho que isso aí foi muito difícil Porque eu tive que criar espaços Eu tive que partir um pouco das coisas que eu lia Sem saber muito bem como que eu ia fazer E eu acho que isso me faltou também uma escola Que me incentivasse Que me desse o conhecimento que eu precisava Para atuar nessa área específica Eu acho que eu fiquei um pouco perdida no começo Por isso, assim Por isso que eu também tento dar toda essa estrutura Para os meus alunos Para que eles não precisem passar pelo que eu passei Eu acho que o fundamental, primeiro É tu descobrir qual área que tu quer atuar E depois, enfim Estudar bastante pessoas que estejam nessa área específica Mas a minha maior dificuldade, eu acho que foi isso Foi ter que criar os meus espaços E atuar a partir de coisas que eu não sabia muito bem se dava certo Mas eu acho que toda a parte artística é isso Nunca sabe muito bem se vai dar certo Mas tu acredita e tu quer criar A partir dessas questões que tu está te propondo, enfim Mas eu acho que o destino se moque bem de nós Que ele não nos dá nada e que ele nos promete tudo Para que o bonheur é a portada de mão A longa mão, a mão, a mão, a mão, a mão Bom, a primeira dica que eu dou para quem está começando É identificar se essa é de fato uma área de atuação Que tu pretende seguir E se for, estudar muito Ler muito Pegar muitas referências de artistas de fora Daqui do Brasil também é legal a gente valorizar quem está aqui Quem está já construindo um trabalho relevante aqui no Brasil Mas ler bastante eu acho que é bem importante A fotografia, assim como todas as áreas, acredito eu Ela faz parte da educação continuada, né Educação permanente O que quer dizer isso? Tu não vai porque tu leu um livro Ou porque tu te formou num curso Acabou não ter mais nada para aprender, né Principalmente na questão da arte Que é uma reflexão diária Tu vai ter que continuar estudando Continuar discutindo Sobre o teu trabalho Sobre o trabalho dos artistas que tu vê Eu acho que isso aí faz com que tu amadureça como profissional E de repente consiga conquistar um espaço competitivo Dentro do mercado de arte O trabalho dos artistas que tu tem muito tempo E vou ter que trabalhar com quem tem Para te ajudar com que tem um filho Obrigado.